Mas olha, a Secretaria de Segurança Pública do Estado lançou na manhã de hoje a Operação Centro Seguro, que busca combater assaltos e furtos no Centro Comercial de Terezina. A reunião teve presença de representantes das polícias civil e militar, órgãos de fiscalização do trânsito e lojistas, para a apresentação do plano de segurança da Operação Centro Seguro. O objetivo é garantir a segurança de clientes e funcionários no Centro Comercial de Terezina, numa tentativa de aumentar as vendas no período de fim de ano. Serão 60 policiais militares nas ruas diariamente para combater furtos e roubos. Nós temos policiamento ostensivo através de viaturas, motocicletas e de duplas a pé, saturando toda a área do Centro Comercial. Nós temos também os levantamentos sendo feitos pela Polícia Civil e Diretoria de Inteligência, no sentido de identificar pessoas, quanto mais, na prática dos delícias de furto e roubo, aqui no Centro Comercial, notadamente próximo aos comércios, às lojas, nas paradas de ônibus, onde as pessoas vêm ao centro para resolver qualquer situação, em diversos órgãos públicos que funcionam aqui, ou vêm ao comércio. Amanhã é uma data importante para o comércio, é o dia da criança, uma das datas onde o comércio mais vende. Então, desde hoje, nós sentimos a necessidade de já implementar a operação. A operação Centro Seguro começa amanhã, dia 12, e vai até janeiro de 2019. Haverá uma pausa apenas durante o segundo turno das eleições para presidente, quando as tropas viajam para o interior do Estado. Até dezembro vai ser feita uma intensiva segurança e reforço nessa segurança, nas praças, nas ruas, então as pessoas podem ficar à vontade que o centro vai estar seguro. como também, paulatinamente, todas as outras regiões, outros bairros também vão estar sendo feitos isso, que a segurança está se comprometendo a passar todo esse sentimento de mais segurança para as pessoas.